Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como fazer esse potinho para guardar sua linha e alfinete ao mesmo tempo. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e bora lá conferir. Nós vamos apenas precisar de TNT, para quem não tiver tecido, ou um pedacinho, um retalhozinho de tecido, espuma e um vidrinho. Para adiantar, eu já retirei a tampinha, né? Peguei a caneta e fiz um círculo em volta dessa espuma. Agora é só você recortar. É bem simples de fazer, é só você recortar. Esse aqui é até um pedacinho de... um retalhozinho que eu tinha, né? De espuma. Então, eu resolvi reciclar. Então, você cortou. Se você tiver cola para tecido, você pode usar, né? Mas como eu não tenho aqui, eu só tenho cola quente, então eu vou usar com cola quente mesmo. Então, agora você vai... vou colar com cola quente aqui. E depois nós podemos até acertar essas pontinhas que estão sobrando, olha. O fico fica certinho. Agora eu vou esquentar a cola quente. Então, agora minha cola quente já está quente. Eu vou passar aqui, olha, em volta. Da minha tampinha. Vou passar uma quantidade bem generosa. E eu vou colocar aqui. Depois você pode vir acertando, né? Mais um pouquinho para ficar bem... Rente a tampa, né? E o círculo ficar bem próximo. Agora que já está colado, agora eu vou pegar esse TNT para cobrir. Então, eu vou passar aqui embaixo, porque eu quero que fique desde aqui de baixo. Eu fiz até um círculo maior, para poder cobrir bem. Você vai fazendo isso. Toda a volta do... Da tampinha. Você pode também deixar o babadinho para fora, se você quiser. E vir com acabamento com uma fitinha e deixar com babadinho. Também vai ficar bem bonitinho, né? Vai ficar bem charmoso. Mas eu vou preferir fazer assim, porque eu não tenho nenhum tecido ou nenhuma fitinha sobrando para poder fazer o acabamento aqui. E deixar esse babadinho aqui assim e volta. Assim. Mas você também pode fazer isso. Que vai ficar com esse babadinho aqui. E a fitinha dando um acabamento aqui. Como eu não tenho, eu vou... Fazendo assim. Mas aí ficou opcional. É só uma ideia, uma sugestão aí. Para quem também está com as suas linhas perdidas. E quer achar um lugarzinho para elas. Eu acho que fica até mais fácil, né? Para achar. Tem todo o acabamento. E agora aqui no finalzinho. Para fazer... Fica tudo por igualzinho. Estica bem. Puxa bastante. Fica tudo aqui dentro. Você pode cortar se você quiser esses acabamentos aqui. Fazer um arremate melhor ainda. E ficou assim o nosso potinho. Nossa tampinha, melhor dizendo. E agora é só você fechar. E esse é o resultado final do nosso potinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu likezinho. Não esqueça de se inscrever no canal. De ativar o sininho. De compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!